Música Calista Eu não vou brincar com isso não Alguém quer mal cai? Paulo, troca mais uma Alguém quer calista eu vou trocar Mastery, alguém quer? Ó o jogo de calista Eu troquei Eu tinha descido e aço E agora o mu Alguém quer calista Alguém quer trocar? Eu vou trocar, eu vou trocar a pop aqui Tem mais Quer jogar de calista, joga de brown? Pode ser Alguém quer gragas? Eu posso rolar mais um dado Alguém quer gragas por narda Alguém quer gragas por narda Ele quer gragas Aí você rola o dado Aí vem o Garen, tá ligado? Eu tenho um dado Nossa Eu vou top então, vem com as filminhas de chai Pra corrigir? Vamos ficar sozinho? Vai Pô, você consegue se virar sozinho né Assona velho, você mata qualquer um Nossa eu caí rapidão aqui Eu caí muito rápido Bota o fã Antes caí Ah não, eu sempre acho que eu caí Mas na verdade Spike do calista Amorado Tem sorte que eu somei em calista Desde a cisão passada Peguei Não sei Nossa, ela não morreu Tá ruim de mira aí, Whittier Nossa, caralho O que eu fiz agora? Agora eu tive um script aqui Nossa Não dá velho Se eles pular em mim eu vou morrer É dois assassinos, tá ligado? Sim Ah, eu matava que não tem o dano Acho que tu mata Eu não vou morrer Não vai morrer Boa É Peguei Acho que eu comecei a... pegar meio que... Utei Ele me bugou Boa Eu tinha ultimo e não conseguiu te dar Acho que eu tava fora do range Eu tomei stun, é Tomei uma forra de um stun da parede ali Porra, velho. Matei a... Ah não, ali tem o ovo. Ovo, ovo, ovo. Ovo, ovo, ovo. Tá. Boa. Matei, eu fiz, mas morri. Top, 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 top. Matei lá. Se Diogo precisar ganhar vai ser. Não levou nenhuma torre, velho. Querem que eu faça o Solari pra vocês? Sei lá, tanto faz. É uma boa se for fazer defesa. Não, vai morrer. Aí, ó. Saiu de meu luxo. É sempre assim. Caralho. Ei, amor, você não confia na minha tarlista? Amor, você tá morreu brilhante. Vamos levar o bot. Atrás, hein. Tô arrindo. Vamos, Wittgamer. Nossa Senhora. Como ele tá errando tudo? Nossa Senhora, velho. Peguei. 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 Fiz uma base. Levou. Te levou. Te levou. Não! Vai, bate, Bleneber! Ele vai levar, vamo levar aqui. Ah, é? Ah, então todo mundo morreu, amor Nossa, mais um pouquinho Véi, o Fichas levou no jogo Ah, vocês nasceram Jesus Cadê os mininhos? Eles tão subindo aqui? Tá todo mundo aqui, já Acho que eles querem fazer, mas não Quem põe mal, Argy? Vem, tem? Não Caralho Eu fui deletada pra cá Boa Daí cá, daí cá Fácil Ô, louco Flash do... Nossa, é isso, mano Eu te ilto a Mumu, vai, vai, vai Amor, cuidado, por favor Ah, velho Que ridículo Consegue fazer a ligação em mim? Não, não dá pra me dar Não, não dá pra trocar Acho que não tem mais como... Não, não dá pra trocar Não, não, não dá pra trocar Acho que não tem mais como... Não, não, não dá pra trocar Peguei Peguei Pariu, velho Fizou em mim e me matou Vamos mid, vamos mid Porque alguém aqui vai morrer Eu defendo se possível Se bem que não Alguém consegue defender Alguém consegue defender Alguém tem que defender por causa de... De... De TP É, acho que... Eu fico Qual que é o máximo do level no Earth? Não tem? Ah, não, mano Não 24, eu acho Torre, torre, please Meu Deus, ele saiu com um de vida, velho Eu tô... Eu tô defendendo aqui Defende, defende Voltar os minions, velho É Vai, não tem P, não tem P Não tem P, não tem P Acho que eu fiz ou eu julho Da GG, da GG, da GG Da GG Eu vou segur... Matei o caçadinho Matei o caçadinho O caçadinho fugiu, o caçadinho fugiu Da GG, da GG Fica a Torre Fica a Torre Fica a Torre Fica a Torre Ó o caçadinho em... By Xpeak Matei o caçadinho Fica Fica-Ficafasia Fica o... fica no Nexus Amumu Vamos na GG Ai, Elite Zone O RJ Tem peso Ah, no deck Dingda galera Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Se você quer continuar acompanhando e vendo essas jogadas maravilhosas, você pode acessar meu canal do Twitch, twitch.tv barra tixinha2. As jogadas acontecem lá diariamente, beleza, galera? Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, que ajuda a gente bastante. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Fui! Fui!